A Polícia Rodoviária Federal já se prepara para o retorno nas estradas do feriado da Páscoa. A repórter Daniela Almeida está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Madeleine. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a Operação Semana Santa durante a volta do feriadão nas estradas brasileiras. Os agentes rodoviários vão atuar em pontos considerados estratégicos, principalmente na entrada das grandes capitais. Mas duas situações preocupam os policiais. A ultrapassagem em locais proibidos e também o uso indevido dos acostamentos. A fiscalização com bafômetro vai continuar rigorosa. Qualquer motorista pode ser abordado por um policial. Durante os últimos três meses, foram cerca de 170 mil testes. E o movimento médio nas estradas brasileiras aumentou em 30% durante o feriado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na volta para casa, algumas estradas podem receber um tráfego de veículos cinco vezes maior do que o praticado em dias normais. E um alerta para o motorista brasileiro para que ele volte em segurança. A Polícia Rodoviária diz que na saída para o feriado, o movimento trânsito foi dividido entre quinta e sexta-feira. Mas na volta, o movimento deve ser concentrado neste domingo. Obrigada pelas informações, Daniela. E nos aeroportos, a Infraero também mantém um reforço para garantir o atendimento neste feriado. Foram só 2 bilhões de passageiros. Eles devem passar pelos aeroportos também na volta de todo o país.